Tô pensando tanto em você Penso o tempo todo Faço mil loucuras pra te ver Tô ficando louco Te vejo tão pouco Te amo de paixão Te dei meu coração A gente não consegue se encontrar Você tem que estudar O tempo todo no vestibular É prova de inglês, francês, português Meu bem, assim não dá Nosso amor vai passar Quando a gente ama, arruma um tempo Pra passar a limpo sentimento O tempo é um grande professor Por que você não cola do meu lado? Sabe que eu estou apaixonado Estuda a nossa história De amor Quando a gente ama, arruma um tempo Pra passar a limpo sentimento O tempo é um grande professor Por que você não cola do meu lado? Sabe que eu estou apaixonado Estuda a nossa história De amor A gente não consegue se encontrar Você tem que estudar Você tem que estudar O tempo todo no vestibular É prova de inglês, francês, português Meu bem, assim não dá Nosso amor vai passar Quando a gente ama, arruma um tempo Pra passar a limpo sentimento O tempo é um grande professor Por que você não cola do meu lado? Sabe que eu estou apaixonado Estuda a nossa história Estuda a nossa história De amor Quando a gente ama, arruma um tempo Pra passar a limpo sentimento O tempo é um grande professor Por que você não cola do meu lado? Sabe que eu estou apaixonado Estuda a nossa história Estuda a nossa história De amor Quando a gente ama, arruma um tempo Pra passar a limpo sentimento O tempo é um grande professor